E agora que o Lula venceu, tem novos benefícios chegando para os aposentados e pensionistas do INSS? Se prepara nesse vídeo aqui, porque tem muita coisa que você ainda não sabia, principalmente quando se trata um de 14º salário e outros benefícios que eu vou falar aqui, porque o seu salário, as suas finanças vão ser impactadas a partir desse vídeo. Eu vou trazer detalhes exclusivos e fundamentais que eu tenho certeza que você vai gostar de saber, pois são benefícios chegando, é o futuro do aposentado e do pensionista aqui, dos beneficiários da Previdência Social a partir desse vídeo. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e eu vou trazer agora uma enumeração de benefícios completa para você. A primeira coisa que eu quero falar é sobre o seu salário mínimo. Você sabe e vem acompanhando aumentos consecutivos, mas sem ganho real, ou seja, o salário subia e as coisas aumentavam ainda mais. É como se você estivesse verdadeiramente perdendo dinheiro com as suas finanças. Você concorda com isso? Coloca como que você estava se achando ou se encontrando com esses aumentos de salários que não eram condizentes com a inflação, ou seja, era sem ganho nenhum. Era como se você estivesse perdendo dinheiro. Lula já deu várias declarações que quer dar um aumento ainda maior para você que é aposentado e pensionista, o que me deixa muito feliz porque com o aumento de salário dos aposentados e pensionistas vai chegando mais dignidade, mais benefícios conjuntos ao salário também, pois a gente sabe que vencemos uma grande luta na margem dos aposentados que já virou lei e isso não tem como mudar mais e por isso que é bom estar lutando junto com você agora os benefícios, estando na margem de 45%. E olha só, eu queria pedir para você prestar mais atenção ainda agora porque vem uma parte fundamental, afinal a gente vai falar aqui de 14º salário, que é um benefício que nós já lutamos muito tempo juntos, foi uma luta gigantesca onde o ex-presidente da Câmara dos Deputados, e não sei se ele está ainda realmente como presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, porque lá tem uma mudança significativa em pouco tempo dentro da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, ele deu um cheque mate, entre aspas, no 14º, quando já tínhamos vencido na primeira etapa da Câmara dos Deputados, na Comissão de Seguridade Social e Família, na segunda etapa, quando foi a Comissão de Finanças e Tributação, quando colocamos todos os recursos de onde ia vir o dinheiro para pagar o 14º salário, e o próprio líder da Câmara dos Deputados estava junto nessa reunião, trouxe todos os dados, o relator que era o Fábio Mitigieri também apontou as fontes de recursos que eram os lucros da Petrobras, das grandes empresas de energia elétrica, dos lucros dos grandes bancos, então, tinha algumas isenções fiscais que iriam acontecer também, algumas revogações, que a gente sabe que aí tinha dinheiro para pagar o 14º. Só que quando foi passar para a próxima comissão, onde a presidente da comissão da CCJ, ex-presidente da CCJ da Comissão de Constituição e Justiça, Bia Kicis, você acompanhou, aí parece que tinha sumido o 14º salário, não aparecia em lado nenhum. E eu conversei com vários deputados durante a minha verdadeira peregrinação na Câmara dos Deputados, batendo de porta em porta, onde eu era muito bem recebido pelos deputados do PT. Então, eles eram oposição e com certeza ainda são ao presidente Jair Messias Bolsonaro, falavam muito bem desse benefício e lembrando para vocês que a ideia legislativa que foi criada do 14º salário para você que é aposentado, pensionista, quem recebe auxílio doença, auxílio doença, auxílio reclusão e auxílio acidente, que são cinco grupos, essa ideia legislativa que foi criada quando passou dos 20 mil votos, que para se tornar um projeto de lei, ela precisa ultrapassar os 20 mil votos, quem abraçou essa ideia? Você lembra? Você está recordando de tudo isso? Por que eu estou falando isso para você? Porque foi o senador do PT, o Paulo Paim, que criou o projeto de lei do 14º salário. E agora eu vou relembrar o número do projeto de lei do Paulo Paim para vocês. Eu vou colocar aqui na tela depois para vocês acompanharem o número desse projeto de lei, que foi ele mesmo que abraçou e trouxe em voga, em pauta, esse assunto, foi o Paulo Paim. Depois, o que deu andamento a isso foi o Pompeu de Matos, que também criou, só que ele é deputado federal, inclusive está reeleito. Então, nós temos dois detalhes. Temos o Paulo Paim, senador, que foi reeleito, que foi, entre aspas, o primeiro criador do 14º salário. Nós temos o Pompeu de Matos, que já temos duas aprovações na Câmara dos Deputados. E o Lula, que deu declarações já, que além de aumentar o salário para aposentados e pensionistas da NSS, quer trazer mais benefícios para dentro da casa do aposentado e pensionista. Bolsonaro deu uma declaração pública lá, que não poderia pagar o 14º salário, porque iria ter que taxar bancos. E agora eu faço uma pergunta para você. Você acompanha, você sabe que igual, o Bolsonaro sempre estava do lado dos bancos e não dos aposentados, o Lula vai fazer um trabalho contrário agora e vai cumprir o que ele disse, além do aumento de salário maior, que vai trazer margem, que vai trazer dinheiro para a sua conta, que vai trabalhar em favor dos aposentados e pensionistas. Vai bater contra o Paulo Guedes, o ministro da Economia, que defendeu por muito tempo os bancos, e vai ser contrário à declaração pública. Bolsonaro estava numa praia lá e um aposentado perguntou para ele, e o 14º? Ele disse, não dá para pagar o 14º salário porque nós temos que taxar os bancos. E agora a pergunta que eu faço para você. O Lula, que vai assumir, vai cumprir essa promessa e vai atender os aposentados e pensionistas da NSS. E agora com o Paim lá dentro também. O pai dos aposentados e também autor da primeira proposta do 14º salário, vai mudar o jogo dos aposentados? Então, você já sabe muitas dessas respostas, que talvez para você seria muito ruim, pode se tornar muito bom, pode ser uma virada de chave, e eu quero saber a sua opinião. Coloca aqui no comentário, vou ler todos os comentários, e compartilhe esse vídeo com quem merece estar sabendo dessas novidades. e compartilhe esse vídeo com quem merece estar sabendo.